29 de junho de 1961, esse foi o último dia em que a expoente personalidade da sociedade carioca Dana de Tefé foi vista pela última vez. E desde então, seu desaparecimento se tornou um dos maiores mistérios da crônica policial brasileira. Dana era judia e nasceu na hoje extinta Tchecoslováquia. Com a chegada do nazismo, ela foge para a Itália, aos 15 anos, depois para Espanha, México, até chegar ao Brasil. Em cada um desses países, Dana se casou e se separou, inclusive em terras brasileiras. Ao chegar ao Rio de Janeiro, ela conhece e rapidamente se casa com o milionário piloto de corridas de automobilismo conhecido como Manuel de Tefé. Dez anos depois, Dana perde a separação de Manuel e consegue um grande patrimônio, mais ainda uma mesada que a manteria uma mulher rica. Quem negociou os valores da divisão do casal foi Leopoldo Heitor, jurista já conhecido por um outro crime e apelidado como o advogado do diabo. Enganada pelo advogado, Dana seguiu com ele para São Paulo na promessa de um trabalho com uma boa remuneração. Dana nunca mais deu sinal de vida. Leopoldo Heitor contou três diferentes versões para a polícia. Nenhuma delas até hoje conseguiu explicar o que de fato aconteceu com Dana de Tefé. Conheça os detalhes dessa história com o doutor Carlos de Faria. É com ele que converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. O CRIME S.A. Me perdi, aqui vem da abertura. Eu adoro essa abertura. Meu cabelo não está bom não, quem me assiste sabe que eu tenho problema com isso. Mas é uma abertura tão boa que eu falei, não, vamos... A gente fez um take só, sabia? Me perguntam muito se esse negócio que eu entro aqui e sento. Quantas vezes eu repeti? Foi uma vez só. One take boy. One take boy. Não preciso de mais nada. Foi perfeitinho. Bom, sejamos todos muito bem-vindos. A gente disse aí dessa devagação. Sejamos todos muito bem-vindos aqui ao canal. É sempre muito prazeroso estarmos aqui conversando, Carlos e eu, e com vocês aí. O que eu mais quero é que essa conversa apareça que estamos na sua sala. Então, é assim que a gente faz. Por isso que tem erros mesmo, por isso que tem tudo mais. Isso daqui está sendo gravado como se fosse ao vivo hoje, porque a gente está deixando vários programas inéditos para esse período de férias que a gente vai ter. Mas também você pode estar assistindo esse vídeo daqui a três anos, então, para vocês, você não sabe se foi ao vivo ou não. Mas a gente está gravando como se fosse ao vivo. Não haverá cortes, Carlos. É importante. Isso já se esquenta para daqui a pouco. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, indicar para os amigos. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. A gente continua na amizade, que é o que importa. E eu estou aqui, mais uma vez, com o meu amigo Carlos de Faria, ou o doutor Carlos de Faria, onde nós vamos conversar sobre mais um clássico. Esses clássicos tão populares. Eu vou criar uma playlist. Não, essa frase é maravilhosa. É uma hashtag, quando eu vejo alguma coisa interessante que eu fotografo no Instagram, eu uso essa hashtag, que eu adoro. Esses clássicos tão populares. Depois, para a live, a gente levanta um pouquinho do microfone para você não ficar assim. Não, mas estou bem. Vocês estão ouvindo em casa. Está super bem. É que você faz isso. Não, eu faço assim porque eu sou pescoçudo. É o cisne. Quando eu vou perguntar de beijo, não vou perguntar de nada, porque isso a gente deixa só para a live. É, o beijo é para a live. Então, Carlos, eu vou entrar já. É um tema, é um caso bem misterioso, a la Carlinhos da vida. E ele acontece quase dez anos antes do Carlinhos, mas de situações completamente diferentes. Então, por favor, me conta, Carlos, que crime é esse? Beto, eu sempre quis falar desse caso. Eu sempre te perturbei um pouco por causa da Dana de Tefé, porque é um caso que eu acho perfeito, o pessoal que está em casa aí treinando a mente investigativa. É um caso incrível de uma mulher que daria um filme, daria uma minissérie. Super filme. A Dana de Tefé, ela nasce, Dana Edita Kesherova. Dana Edita Kesherova nasce na Tchecoslováquia em 1921. Ela é de uma família judia. E, 15 anos depois, já em 1936, com a anexação da Tchecoslováquia pela Alemanha nazista, ela passa a fazer parte da resistência tcheca. Então, começa uma mulher muito dinâmica, começa aquela resistência, coisa e tal, até que ela é presa, porque os alemães invadem. A família dela toda vai para um campo de concentração e ela consegue escapar, ela vai para a Itália. Em 1941, ela se casa com um cara chamado Ettore Mutti, um fascista, por incrível que pareça. Ela se casa com um fascista italiano, em 1941. Ele era do exército fascista, não é? Ele era do governo. É, ele era do governo, das milícias fascistas. Então, ela está casada com ele, coisa e tal, vivendo em Roma. E, numa viagem que eles fazem, num piquenique, um grupo cerca eles e assassinam. Assassinam o Ettore Mutti e prendem ela, por envolvimento, coisa e tal. Ela fica um tempo ali e depois, já em 1943, ela se casou com o Ettore em 1941. E depois ela vai aparecer em 1944, na Espanha, onde ela se casa. Na Espanha, ela fica quatro... Ela tinha o hábito de ficar mais ou menos três a quatro anos casada. Ela se casa com... Com o franquista também? Não, é o que faltava. Ela se casa com o espanhol, fica casada com ele durante quatro meses e vai para o México. Então, ela sai da Espanha, que a Espanha é exatamente Espanha franquista. Franquista, que é um ditador espanhol que entrou o franco. Por isso que eu falei franquista. Ela vai para o México. Em 1951, ela vem para o Brasil. Então, é uma história completamente mirabolante para uma mulher que... Checoslováquia, Itália, Espanha, México. Em 1951, ela chega ao Brasil, conhece o Manuel de Tefé, que era um industrial e um corredor de carros da época. Eles começam uma paixão, se casam e ela passa a ser conhecida como Dana de Tefé. E não Dama de Tefé. Dana, com ele é o nome dela. Dana, é, Dana. Dana Kisherová, que passa a ser Dana de Tefé. Ela fica casada com ele durante mais ou menos uns quatro anos, até 1956. E, no desquite do casal, quem começa a cuidar da parte deles é um... Advogado. Advogado. É um escritório de advocacia. Então, ela conhece o Leopoldo Entor de Andrade, que vai ser o grande pivô dessa história toda dela. Saulo, vai pondo a foto dele aqui também, porque o Leopoldo tem uma cara, tem várias coisas dele. Uma pergunta. A Dana, ela era uma mulher muito moderna, porque ela casa e larga, e casa e larga, e ela toma as decisões por ela mesma. Ela se utilizava... Ela é muito bonita, ela é muito interessante, e ela vai casando e larga. Esses maridos, o primeiro morre, mas os outros não, o da Espanha e do México. Não, eu acho que o italiano morreu e da Espanha... E do México, eu não sei se ela casou, se ela chegou a casar. Esse é o Heitor, esse que está aparecendo é o Heitor. Esse é o advogado. Esse é o advogado. Eu não sei se... No México, acho que ela não chegou a casar, não. Só não mora. Tinha uma fama também, que ela era meio espiã. É, tem uma fama por esse envolvimento que ela tem ao longo da Segunda Guerra, dos países, inclusive do próprio Heitori Muti, que ela seria uma agente dupla, tem uma fama. Mas isso nunca foi provado. Mas, de qualquer forma, Beto, ela era uma mulher muito moderna, porque você imaginar que ela, com 15, 16 anos, já faz parte da resistência tcheca contra os nazistas. Então, quer dizer, é uma mulher muito engajada também na causa antifascista ali da Tchecoslováquia, que está sendo... E foge... Quando a gente fala assim, e ela foge com 15 anos e vai para a Itália, é muito rápido. E foge e vai para a Itália. Fugir com 15 anos naquela época, naquele momento histórico, chegar sozinha, uma moça de 15 anos... É, não, ela vai fugir um pouco depois, tá? Ela já é um pouco... Ela já tem quase... Ela já está com quase... Ela já tem mais de 20 anos quando ela vai para a Itália. Ela não foge com 15 anos para a Itália? Não, 15 anos ela está na resistência tcheca, até ela ser pega... Tinha entendido que ela fugia com 15 anos. E ela é presa na Tchecoslováquia, pelos nazistas, e aí, então, ela foge, foge para a Itália, e ela vai ser atriz de teatro, onde ela encontra o Heitori Muti e se casa com ele, né? Em 43... Ela chega no Brasil com quantos anos? 24, 24, 24, 24. Ela chega no Brasil em 51... Ela nasceu em 20... Ela chega no Brasil... Ela está com 30 anos. Ela chega a ter filhos? Não, ela não tem filho com nenhum... Não, não, ela não tem filho com nenhum... Ela não foi mãe, ela não tem filho com nenhum casamento dela. E aí, por que que ela... Quem é o Heitor? Daí, quando ela se separa do Manuel de Tefé, ela se separa porque se separa, é isso? Não tem... Não tem mais grandes brilhas. Eles se separam porque acabou o amor. E por que que ela... Para a gente entender por que que ela chama esse escritório de advocacia, quem era o Leopoldo? O Heitor, ele trabalhava, ele trabalhava num escritório de advocacia do Oscar Stephenson. E esse grande advogado carioca cuidava dos bens da separação do Manuel de Tefé e da Dana. Então, o Leopoldo trabalhava com o Stephenson e ele passou a ser o advogado designado para cuidar desses bens dela. E ele ganha a confiança dela. Ele passa a ganhar a confiança dela e ela passa algumas procurações para ele. Esse é o ponto do crime. Ela passa algumas procurações para ele administrar, ele ganha a confiança dela. E o Leopoldo Heitor era um advogado já proeminente, conhecido como advogado do diabo, porque ele tinha atuado num crime carioca que ficou muito conhecido, que é o crime do Sacopan. Se você quiser dar um resumo, porque a gente vai fazer esse crime do Sacopan. Não, não vou falar. Não vou dar o spoiler do Sacopan. Só vou dar o spoiler que ele era um advogado extremamente hábil, que ele conseguiu plantar uma testemunha dentro desse crime que não tinha testemunha e mudou completamente a história do crime e o réu foi condenado. E ele se celebrizou. E ele se celebrizou como advogado do diabo, então ele estava com uma certa notoriedade e ele conquistou. Ele era um cara que tinha um perfil completamente eloquente, manipulador. Não é esse livro, não. Desculpe a foto. Coloque a foto do Sacopan, por favor. Do crime, do crime anterior. Eu te mostrei. Enfim. É ao vivo aqui, então a gente vai fazendo ao vivo. Desculpe. Ele conquistou a confiança... Está vendo que é o crime do Sacopan. Exatamente. A gente vai falar desse caso policial em breve, que vale a pena falar dele, porque ele está atrelado com essa figura do Leopoldo Heitor. E é um caso também extremamente que vale a pena ir no treino que a gente está tendo de criminal. É, não. E ele... Só mostrei aqui para as pessoas entenderem. O Leopoldo Heitor sai desse crime. É aí que ele fica famoso. Isso. E ele conquista, cuidando do lado, no escritório do Oscar Stephenson, cuidando da separação da Dana com o Manuel, ele ganha a confiança da Dana, ela passa algumas procurações para ele, e ele tem uma coisa, Beto, bem interessante, que apesar dele já ter... Ele já respondia para alguns estelionatos. Um advogado. É, ele já respondia... Contra a lei. Ah, não, tem vários aí. Muita gente conhece uns assim. Ele já respondia por alguns estelionatos, por alguns peculatos, coisa e tal, mesmo assim, ela ganha a confiança dele. E ele passa a ser um amigo dela. Ele não é só um advogado. Ele passa a ser um amigo dela. Até a data do dia, que vocês viram aí na abertura, 30 de junho de 1961. Nesse dia, 30 de junho de 1961, é o dia considerado o dia do crime de Daman de Tefé. E aí vem o grande mistério, que ficou conhecido pela crítica policial, como, a gente vai falar, o mistério dos ossos. É. Mas só uma coisa antes. Ele é que faz a separação dela com o Manuel de Tefé. Isso. E ele consegue um bom dinheiro para ela. Ele consegue um bom dinheiro para ela, bens, imóveis. Ela morava em um belo apartamento do Botafogo. Por isso que ela confiava nele. Por isso que ela confiava nele. E ele frequentava a casa dela e tudo mais. E aí o que ia contar? O que que... Qual foi... Porque é uma coisa tão doida o que vai acontecer com ela, que você vai contar. Eu queria entender uma coisa. Qual foi a isca? O que ele faz ela cair na isca dele? Qual foi a história organizada e contada por ele? Ele vai... Ele convida ela para ir a São Paulo. Ele convida ela para ir para São Paulo, porque depois ele ia à Brasília. Mas porque não tinha alguma proposta de emprego que ele falou para ela, da Olivetti? Eles iam a São Paulo. Depois ele seguiria para Brasília. Não é? Brasília é a recém-inaugurada. E ela está já, em 61, ela já tem 40 anos separada, com toda essa vida que ela teve. E ele fala que a Olivetti, das máquinas que eu escrevi aqui... Que não é essa, mas poderia ser. que a Olivetti queria contratá-la como representante no Brasil. Da América Latina, era uma coisa meio embaixatriz. Ela ia ser a grande representante da Olivetti por aqui, pelo savoir-faire dela. Falava muitas línguas. Era uma socialite. Era uma socialite, uma mulher muito bem apresentada, tudo mais. e seria uma chance dela conseguir um bom emprego, um emprego com status, e poder se reinventar com 40 anos, reescrever aí a história da carreira dela. Então, eles vêm. Só que ele fala o seguinte, nós vamos de carro. nós vamos de carro para São Paulo. Porque depois eu vou ter que pegar um avião de São Paulo para... Brasília. Brasília. Então, eu preferi ir de carro, porque ele deve ter dado uma enrolada nela. Nós vamos de carro, porque nós vamos ouvindo música, conversando, coisa e tal. Eles tinham caso? Ele nega, nas entrevistas posteriores que ele deu, ele nega que ele tivesse um caso com ela, porque, inclusive, ele era casado e tinha dois filhos. Mas isso não quer dizer nada, nós sabemos. Ele nega isso. Mas poderia ser, ela com todo esse currículo afetivo dela, de experiências, poderia até ser que eles tivessem um telecoteco aí que nós não sabemos. Um telecoteco, acho. Porque é o que justificaria eles irem de carro entre São Paulo e Rio, que hoje é uma viagem ainda longa, na época era mais ainda. E eles poderiam, já existia a ponte aérea, facilitaria muito a vida dos dois irem de avião e tudo. Exatamente. E dinheiro não era um problema. E, então, ela tem uma grande amiga dela, a Malise, que cuidava das coisas dela, coisa e tal. E ela é a última pessoa que vê a Dana, porque ela estava no apartamento ajudando a Dana a fazer as malas para irem para São Paulo. chega o Leopoldo para pegá-la, dão uma carona para essa amiga até a casa dela, deixam ela lá, por volta de umas 20 horas da noite, e eles seguem e pegam a Dutra. E ela foi, a Malise, foi a última pessoa que viu a Dana viva. E aí o que acontece? Eles chegam a São Paulo? Não, eles nunca chegam a São Paulo. Então, aí começa o mistério. No dia seguinte, aí vem um fato. No dia seguinte, a Verinha, que era esposa do Leopoldo, do Leopoldo Heitor, entra em contato com o cunhado dela, que era dentista, e pede para ele ir até a casa dela, porque o Leopoldo Heitor precisava ir para um hospital, que ele estava machucado. No dia seguinte, do dia 30. Com o mesmo carro ele volta? Ele volta, ele volta. Simplesmente ele volta. Ele volta com o carro, mas sem a Dana. Com o carro, mas sem a Dana. A Dana some. E ele aparece machucado com um tiro na perna. Um tiro? Um tiro. Ele tinha um tiro na perna. Uau. E o cunhado, que era dentista, vê aquela cena, e ele enrolado na cama, enrolado com um lençol, coisa e tal, com muito sangue, e pede, ele é solicitado para levarem para um hospital. E ele leva para um hospital e ele pergunta, mas o que aconteceu? Ele falou que tinha sido baleado, uma tentativa de assalto. Então, ele pergunta, mas você estava sozinho? E ele afirma para esse cunhado que ele estava sozinho, naquela noite, na noite anterior. Ele vai para o hospital, entram com o nome mudado no hospital, porque, afinal de contas, ele já era o advogado do caso do Sacopan. E não queria dar um maior... Buxicho. Buxicho em cima disso. Então, é um tiro superficial. e a bala é retirada no hospital. E tem um detalhe. A mulher que estava, a mulher dele, a tal da Verinha, que estava com ele na retirada da bala, pede a bala, se ela podia ficar com a bala. De lembrança de souvenir? É, de souvenir. E o médico tira com a pinça a bala e dá para ela. Ou seja, sumiu uma prova. Sumiu uma prova? Quer dizer, ela sumiu com a prova? Ela sumiu com a prova. Que eu nunca mais achava essa bala. Não. Que poderia ser... Periciada. Posteriormente periciada. Bom, e aquilo resolveu... E aquilo terminou por ali mesmo e tudo mais. Passados alguns dias, passado alguns dias, lembra da amiga Malisa, que era uma grande amiga da Dana. Ela está no apartamento da Dana do Botafogo, terminando uma reforma, umas mudanças que a Dana tinha pedido. Ele chega mancando, porque ele tinha levado o tiro, ficou um ferimento, e conta a primeira versão do sumiço da Dana. Aí vem a primeira versão do sumiço, alguns dias depois. E ele vai contar a seguinte versão. Que eles estavam indo de carro, na Dutra, para São Paulo, e feito uma parada num café. Numa cidade por ali, acho que em Piraí. Numa cidade eles pararam... No caminho para São Paulo. Isso. Pararam para tomar um café. E nesse café, nesse lugar, se aproxima da Dana um senhor falando tcheco. e ela reconhece esse senhor como um antigo prisioneiro do campo de concentração. E eles falam em tcheco, coisa e tal, tal e coisa, e ela se emociona, o homem se despede dela, e quando ele pergunta o que tinha falado, a Dana responde, é um conhecido meu, da Tchecoslováquia, que acompanhou a minha família no campo de concentração, e acabou de falar, acabou de relatar para mim que minha mãe está viva num asilo em Praga. E eu quero ir para lá, porque não tenho tempo, não tenho tempo para fazer mais nada. E ele, então, conta essa versão, conta essa primeira versão, ele deixa ela em São Paulo, ela pegaria um voo, ele e o Heitor, o Leopoldo Heitor, terminaria a viagem, deixaria ela em São Paulo, e de São Paulo ela teria pego um voo para a Tchecoslováquia, provavelmente com uma escala em Paris, como eram esses voos internacionais na época, e ela teria ido para a Tchecoslováquia, apressadamente, atropeladamente, atrás da mãe, que, segundo esse senhor, esse homem que eles encontram no café, estaria num asilo de lá, de Praga. E que horas vem o tiro? Nele. Então, na primeira versão, ele não fala do tiro. Ele vem até São Paulo, deixa a moça e volta. Exatamente. Ele não é para Brasília? Não, nesse momento ainda não aparece o tiro. E nem Brasília? Nem Brasília, ele está mancando, mas ele fala que foi um acidente, ele ainda não fala do tiro. E a Dana não se preocuparia com o apartamento com a Nadella? Então, dias depois, ele aparece com umas cartas que, segundo ele, a Dana tinha enviado para ele de Praga. Uma procuração? Ele já tinha a procuração. Ele já tinha a procuração por conta da época do divórcio. e ele aparece com umas cartas datilografadas, com a assinatura dela, pedindo para que, então, ele começasse a se desfazer de alguns bens dela, porque ela precisaria de altas somas, altos valores, para poder tirar a mãe dela do asilo e voltar para o Brasil. Ela queria, então, nessa fantasia, ela voltaria para o Brasil. Ela nem pegou e falou aí, eu quero deixar um beijo, tchau, para vocês. Não, não, não. Ela voltaria para o Brasil. Ela foi, ela teria ido para a Praga para resolver essa história da mãe dela. Então, os amigos ficam todos, os amigos ficam um pouco perplexos com essa história, coisa e tal, e ele, com a procuração, ele passa a pôr à venda alguns imóveis que ela tinha. Ele chega a morar no apartamento dela do Botafogo. E, na sequência, ele pega a família e vai para o apartamento do Botafogo da Dana com a mulher e os dois filhos. Na maior cara de pau. Na maior cara de pau. E a mulher aceitando tudo. E ele passa a vender umas propriedades dela, uns apartamentos que ela tinha em São Paulo, coisa e tal. os amigos assistindo a isso e ele sempre com um discurso muito bom, com uma coisa muito bem, tal e coisa. Então, isso vai acontecendo e vão passando alguns meses. E isso nem virou boletim de ocorrência. Não, nem virou boletim de ocorrência. A polícia nem estava envolvida. Porque não estava procurando ninguém, na verdade. Não, não estava procurando ninguém. Bom, com essas procurações, eram procurações meio estranhas, depois periciadas, que onde, segundo quem periciou, onde terminaria um ponto final, ele pôs uma vírgula e continuou e descreveu mais coisas na procuração que dava para ele. Naquela procuração que ele tinha. Naquelas procurações, na verdade, que eram várias de uma, que davam poderes para ele. diretamente. O que não faz a mudança de um ponto para uma vírgula? Um ponto para uma vírgula, exatamente. Foi o que ele fez. Ele mudou do ponto, o ponto virou uma vírgula e ele continuou a descrição de alguma... Ele falsificou? Sim, ele já tinha, inclusive... Mas foi periciado, você sabe? Não tinha perícia desse livro na época. Eu acho que não. Isso foi uma coisa que ficou mais ou menos levantado, porque, na verdade, depois de alguns meses, depois de uns três meses, o próprio Oscar Stephenson, o advogado do escritório, ele procura o Ministério Público e ele começa a achar estranho a história. Ah, quem? É o chefe do heitor? O chefe dele faz a denúncia. Uau! O chefe dele faz a denúncia de que tem alguma coisa estranha, entendeu? E que não é possível... De certa forma, ele também representava o casal, não é? Então, tem alguma coisa estranha. A mulher sumiu há mais de três meses e não mandou notícia nenhuma. O único ponto de contato dela com todos os bens dela é através do Leopoldo Heitor, por cartas, e ele começa a achar que aí tinha um truque, aí tinha alguma mentira. até porque o Leopoldo Heitor deve ter começado a viver como como se o dinheiro dela fosse dele, porque tem essas pessoas que acabam se entregando também, você rouba, mas você não quer viver como você poderia, você quer viver como você tem esse dinheiro roubado. Então, ele poderia também, está morando num apartamento de frente para o mar, em frente para o mar, lá em Botafogo, ela devia ser bem mais rica que o Leopoldo Heitor, e aí ele começa a viver como um rico. O próprio chefe dele fala assim, como é que esse cara pôs a família lá, muito suspeitamente, colocou a família lá, tudo mais. E um outro detalhe que acontece é que, assim, algumas pessoas veem, e depois isso é comprovado por foto, que a esposa do Leopoldo Heitor, a Verinha, passa a usar as joias da Dana de Tefé. Essa esposa não está misturada nisso, não? Sim, claro. Lembra da... Ela chama o dentista, pega a bala... Ela pega a bala para ela, para não ser periciada, coisa e tal. Ela já sabia que o... Claro, ela devia saber muito bem quem era o marido dela. E sabia que ele ia enganar a mulher, já estava tudo pronto. Claro. Só não sabia que ele vai um tiro. Esse tiro aqui, eu quero saber de onde vem nas próximas versões. Então, então, na primeira versão, ela dispara numa cidadezinha desse tamanho e chega um tcheco. Um tcheco do campo de concentração. Que ela reconhece, ou seja, o destino é realmente brincalhão. Seria o acaso de uma forma total. Que se fosse a história verdadeira, seria uma bonita história, que ela teria voltado, contado a história, já teria... Ela escreveria livros, viraria filmes, viraria... Só que ela some. Até agora, a vida dela já é um filme. Super. Não, um filme que dá para sim. Até agora. E a coisa vai continuar. Até o sumiço dela, você pode criar várias opções. E a coisa vai continuar. Aí ele... Bom, aí com essa denúncia feita pelo Oscar Stephenson, que havia alguma coisa muito estranha, aí começam as investigações de fato. A polícia entra na história. A polícia aí entra na história e começam as investigações. E a primeira coisa que eles vão levantar é o passaporte dela e uma checagem nas companhias aéreas. Porque se ela saiu do Brasil? Não tinha nada. Não tinha nada. Mas acharam o passaporte dela? O passaporte dela estava com os documentos dela e foi para o inquérito. Ela não saiu... Mas onde estavam esses documentos? Na casa dela. Devia estar num cofre. Lá no apartamento de Botafogo? Provavelmente. Devia estar tudo lá. e a polícia vai atrás e consta nos autos dos inquéritos o passaporte dela. Então, ela não saiu com o passaporte original dela. Entendeu? E nem as companhias aéreas tinham nenhum dado de... Dana. De dana dessa passageira. E a Olivete é checada. Com aquela história de que ela ia trabalhar. Com aquela história de que o Leopoldo Heitor teria vindo com ela para São Paulo para apresentá-la para executivos do Olivete, para ela ser a representante no Brasil da empresa. E a Olivete nega. Fala, não, não existe esse cargo, não existe esse convite. Quem é dana de ter fé? Quem é dana de ter fé? Nunca convidamos ninguém. Então, aí começa... A coisa começa a tomar uma proporção. Ela vai... Bom, a coisa toma uma proporção enorme. Ele chega a falar essa primeira versão para a polícia? Não. Ela foi embora para o Brasil? Não, por isso que a polícia foi procurar. A polícia, então, a polícia, então, o delegado que cuidava do caso na época, praticamente sequestra o Leopoldo Heitor. Eles dão uma... Eles fazem uma blitz e pegam o Leopoldo Heitor na porta da casa dele. Aquela coisa que vai parando o carro, parando o carro, ele está saindo. Isso, ele estava com o filho. E pegam ele e levam para a delegacia. Não é? E começa um depoimento oficial. Um interrogatório. Um interrogatório. A mulher, o filho, o filho era um garoto, volta para casa, avisa a mãe, papai foi levado, tudo mais. E a mulher, então, vai para a delegacia dar queixa do sequestro do marido, do Leopoldo Heitor. E aí, sim, ela é fotografada na delegacia dando queixa. e aí tem a prova nas fotos que ela estava usando as joias de Dana de Tefé. Mas ela vai dar queixa do marido, não? Que o marido sumiu. Ela vai dar queixa do sumiço do marido. Ela vai dar... É na delegacia onde o marido está... Não, não. Ela vai em uma outra delegacia dar queixa do sumiço do marido. e os repórteres policiais fotografam ela. E essas fotos são a prova, até então, que só algumas pessoas tinham visto. Que ela estava... Que nas fotos aparece, nas fotos de época, que ela está com as joias da Dana de Tefé. Inclusive, tem fotos que aparecem as mesmas joias. Tem fotos tanto da Dana com as joias como dela com as joias. Ah, é? Essa foto... Eu vou achar aqui... Eu vou botar na edição final. Bom, ele vai ser interrogado, o Leopoldo... Leopoldo Heitor vai ser interrogado pelo delegado. E nesse interrogatório, então, surge uma segunda versão do desaparecimento de Dana de Tefé. Então, a gente já teve a primeira e agora vem a segunda versão. A segunda versão seria o seguinte. Eles estão na estrada, indo para São Paulo, na Dutra, e o carro tem uma pane. É à noite, porque eles saíram às oito horas do Rio. O carro tem uma pane. Ele para para resolver essa pane. Provavelmente uma coisa simples, um carburador sem água, alguma coisa assim. E, enquanto ele estava resolvendo a pane, chega um humilhante oferecendo ajuda e ele fala que já está resolvido, coisa e tal, e ele dá a voz de assalto. No meio da Dutra. No meio da Dutra. E ele fala que vai dar a carteira, saca, saca o revólver e começa um tiroteio. Ah, porque o Leopoldo tinha revólver. Tinha revólver. Ele tinha uma arma. Então, eles começam... Naquela época, todo mundo quase que andava armado. E andava armado. Era esse horror. Tinha essa coisa. Então, eles começam um tiroteio ali. Eu gosto que o cara apareceu no meio da Dutra. Ele aparece no meio do nada, no escuro, para assaltar. E a Dana dentro do carro tem esse tiroteio dos dois lados. E o cara some. O cara foge. O humilhante foge. E quando ele vai olhar, a Dana está dentro do carro baleada. E o vidro estava aberto? A bala perfurou o carro? O vidro aberto. Não, digo, porque essa bala salou a janela. Não, a bala atravessou, pegou ela. Não quebrou o carro, não mexeu nada. Pegou ela, pegou ela. O sangue no carro foi visto? Não, não foi visto nada. Isso aí já estamos três meses depois. Já pôs fogo no carro? Não, já. Já tinha limpado, já tinha feito tudo. Se tivesse que ter alguma coisa, já estaria tudo resolvido. Então, ele dá essa versão que ele pega, então, e vai correndo para um hospital e ela morre no caminho. então, ele dá meia volta e volta para o Rio. E o corpo dela fez o quê? Então, só que aí, na segunda versão, nessa versão, ele está dirigindo para o Rio e ele pensa, e ele declara isso para o delegado. Se eu chegar com ela morta no Rio, vão achar que eu matei, ainda mais que ela está com um tiro. E como foi uma troca de tiro, provavelmente também poderia ter sido a bala dele, porque ele trocou tiro. Mas seria fácil ver se ele está atirando daqui, daqui, se a bala entrou por aqui ou por aqui. mas até aí, ele era o advogado do diabo, do crime do Sacopan, então, coisa e tal, ele era uma pessoa muito notória. Então, ele ficou com medo, essa é a segunda versão, gente, que ele teria ficado com medo e telefonou para um amigo para o amigo vir e sepultar o corpo de Dano de Tefé. E o amigo nunca apareceu. E aí, perguntou para ele, quem é esse amigo? E ele fala, não posso revelar. É um puto amigão, porque você, primeiro que assim, você ligar naquela época para alguém, você tinha que achar o telefone para ligar para alguém que tem telefone. Tem tanta coisa. Muita coisa, não é celular. Não é simples. E no depoimento, quando a polícia, o interrogatório pergunta, quem é esse amigo? Ele fala, não posso revelar. O tempo todo, ele diz que não pode revelar. E onde está o corpo? Não sei. Foi meu amigo que enterrou. Gente, mas também ele pede para que as pessoas não acreditem nele. Bom, ele é recolhido, ele vai preso. E ali ele fica, enquanto a investigação vai continuar. Aí, finalmente, ele é preso. Ele é preso, não é feito perícia no carro, não é feito perícia em absolutamente nada. E aí ele explica do ferimento dele. Que teria sido a bala do outro. Que teria sido a bala do outro. Exatamente. A bala nessa troca de tiro. E ele ainda tinha o revólver dele? Não sabemos. Mas se ele tivesse o revólver dele, com a bala, poderia ver se a bala é do revólver dele ou do outro. Ou se ele se auto-atirou até para criar uma história. Pois é, tudo poderia ser visto nos dias de hoje. Lá, eu acho que dava para periciar a bala, mas também a bala sumiu. O revólver, cadê? E as pessoas acreditavam nessas histórias, gente? É gozado, não é? Que parece que sim. Parece que tinha um... Um acordo ali. Um acordo ali. E ele era muito eloquente. E ele era um cara... E a Dana era uma mulher meio também que já tinha passado por vários momentos. Então, ele foi preso. Na verdade, ele foi preso e ficou aguardando investigação. O que se sabe, Beto, que em nove meses, nesse tempo que a Dana sumiu e dele ser preso, ele movimentou uma fortuna dela. O equivalente hoje seria o equivalente a talvez um milhão de reais. Eram cruzeiros na época. Mas ele movimentou uma grana dela. Ele movimentou um tremendo dinheiro dela. Mas essa segunda versão ele inventa outra. Quantas versões ele fala? Ele tem três versões. Ele tem três versões e, na verdade, nenhuma verdade. Não, claro. Mas por que ele precisa da terceira na segunda? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte... O que tem de furo nessas duas versões tem muito furo. Ele explica por que ele mentiu. Ah, porque ele ficou com medo do corpo e acharam que ele matou. Exatamente. E ele foge. E o amigo dança. E ele foge. e assim... Ele faz da onde? E ele vai ser preso. E ele foi preso na delegacia, depois na penitenciária, não é? E ele foge da penitenciária. Olha que danada. Ele era tão ardiloso que ele foge da penitenciária. Ele desaparece. Ainda na segunda versão. Ainda na segunda versão. ele foge. A mulher dele foi presa também? Não. Porque é óbvio que essa mulher tem alguma coisa. Ela está muito tranquila. Já é da morta. Morou na casa da morta. Você não acha que tudo foi premeditado? Quando ele vai para São Paulo, já está aí. A mulher já está esperando. Claro, claro. Eles já sabiam. Uma mulher sem família. A Dana não tinha família. O ex-marido já não estava lá muito ligando para ela também, porque eu não achei nada sobre o Tefé. O que ele achou? Não, não tem depoimento. A coisa foi muito abafada. Tinha-se muito esse hábito. Se abafavam muitos escândalos. Ainda mais quando entrava a alta sociedade, porque coluna policial era uma coisa para pobre. A gente está falando de entre 1959 e 1961. Era uma coisa ainda muito para pobre, para escandaloso. Era uma coisa que... Marido que mata a mulher em traição. Era uma coisa apassional. Descoberta, traição. E ainda o marido saia de bem. Agora, aí ele foge. Foge da... Ele foge. Mas, nesse meio tempo, aparece um cara... Aparece um cara nas investigações. A polícia vai atrás de um tal de Chico, que era um servente, um caseiro, um cara que trabalhava no sítio do Leopoldo, do Leopoldo Heitor. Ele já trabalhava com o Leopoldo Heitor há dez anos. E ele dá uma revelação bombástica. Que é assim. que, naquela noite do dia 30 de junho, o seu Leopoldo chegou no sítio com uma pessoa que ele não sabe quem foi. Porque ele era caseiro, ele estava na casa. e ele ouviu da casinha dele, na casa do sítio, ele ouviu tiros. Ele ouviu tiros. E, no dia seguinte, ele teria sido convocado para ir até o cemitério da igrejinha da cidade, que era uma cidade chamada Rio Claro. Em São Paulo? Não, não. No Rio. Tem uma cidadezinha chamada Rio Claro, que é uma cidade bem pequena, onde o Leopoldo Heitor tinha um sítiozinho. Então, esse Chico foi pedido a ele ir até o cemitério e pediram para ele falar lá com o pessoal e abrir uma cova. E ele teria que enterrar um corpo. Simples assim. Simples assim. Um corpo num fardo, E esse homem que procura a polícia? Esse homem chegaram nele, pelas investigações, chegaram no tal do Chico. E, então, pedem para ele apontar onde seria essa cova. E ele vai e aponta. Olha, foi aqui que eu abri a cova e enterrei um corpo. E uma cova sem lápis, de sem nada. Uma cova sem nada. Uma cova no cemitério da igreja, deixaram ali um corpo, sepultaram, e é aqui que sepultamos. Então, eles desenterram esse corpo, encontram oçada, fazem uma perícia naquilo que eles tinham na época, e eram moçada de uma mulher. Mas a perícia da época não apontou que essa oçada fosse da Dana de Tefé. Como é que eles saberiam? Porque eles viram que, pelas fotos, pelo comparativo de arcada e de crânio e tudo mais, não era dela. Era o quê? Era uma outra mulher? Era uma outra mulher. E quem é essa mulher? Quer dizer, temos mais uma. Tem mais uma. Tem um corpo e o da Dana nunca foi achado até agora. Ou seja, pode ser uma outra mulher que passou por coisas parecidas e também não sabemos quem é. Ou um próprio cadáver roubado. Aí a coisa já está em um ponto de mistério enorme. E, a partir dessa cova, Beto, o crime passa a se chamar o mistério dos ossos. Por isso, o mistério dos ossos de Dana de Tefé. Esses ossos poderiam ser de uma mulher negra? Eu acho que era de uma mulher negra. Exatamente. Era de uma mulher negra que eles fazem pelo crânio, pela arcada. Não era da Dana de Tefé. E aí começou uma febre. E dane-se quem é aquela oçada. Começou uma febre em 1900, e aí já estamos para 61, para 62. Começou uma febre no Rio de Janeiro e no Brasil, que todo mundo, qualquer osso que aparecia podia ser o da Dana de Tefé. Então, as pessoas começaram, inclusive, a montar covas com ossos de cavalo, com ossos de boi, e chamavam a imprensa, chamavam a polícia, e abriam essas covas e falavam, é a Dana de Tefé. Tudo para aparecer. Aqui era a Dana de Tefé, ali é a Dana de Tefé. Qualquer osso que aparecia, o pessoal entrava no noticiário como uma provável ossada da Dana de Tefé. As pessoas queriam aparecer ou queriam resolver? Queriam aparecer, queriam criar aquela coisa, aquele movimento histérico que começa a surgir como sendo aquele que descobre, que desvenda o mistério da Dana de Tefé. E ninguém nunca achou nada. Cada sociedade tem sua forma de aparecer, não adianta. Bom, não preciso nem comentar com vocês que a história continua. Esse tal Chico... Mas essa não é a terceira versão. Não, estamos ainda na segunda versão. Essa é a versão do Chico. O tal do Chico é... É preso ou não? Não, ele é, como se diz, quando você... Some. Não, ele some, mas antes de sumir ele é desacreditado enquanto... Como testemunha. Ele não tem veracidade, não tem valor de verdade. Isso, eles alegam que o Chico era um maluco, um esquizofrênico. Mas ele achou o moçado, hein? É, eles dizem que o Chico era um maluco, né? E depois o Chico some, desaparece. Deve estar na cova lá com o Esqueleto. Provavelmente, ele sumiu. Ele sumiu. O Chico sumiu. Está junto com a Dana. E aí, como é que chega nessa terceira versão? Eles acham o Heitor? Onze meses depois, já onze meses depois, então, de tudo, quase um ano depois do sumiço da Dana, eles recapturam o Leopoldo Heitor na fronteira com o Uruguai, que ele tinha fugido. Então, ele é levado de novo para a penitenciária. Ele estava tentando entrar no Uruguai? Ele estava tentando entrar no Uruguai e ele é preso na fronteira. Maravilhoso. Então, ele é recapturado, reconduzido para a penitenciária e aí, num novo depoimento, ele dá a terceira versão, que é a terceira versão maravilhosa, que, segundo ele, foi assim. Então, ele iria contar a verdade agora. Então, eles estavam na Dutra à noite, indo para São Paulo, coisa e tal, e ele percebe na Dutra, claro que a Dutra em 1961 é completamente diferente da Dutra de hoje, em termos de fluxo, no meio da madrugada. Então, ele percebe que ele está sendo seguido. A Dutra também, tudo vazio. está sendo seguido por um automóvel. Pelo Fantasma JK, porque o JK já tinha morrido, não tinha? Não, não. O JK morre em 76. Ah, e depois? É. O JK morre em 76. 76. Ele vê um carro se aproximando, ele comenta para a Quadrana o seguinte. em 61. É porque em 61, o JK tinha acabado de sair, entrou, estava o Jânio Quadros. Em 61, estava o Jânio Quadros. É quando ela morre. Na verdade, o Jânio Quadros, nessa altura do campeonato, acho que já tinha até renunciado. já era o Jango, já estava para chegar a ditadura militar. Exatamente. A gente estava nos três anos do governo Jango. É que o Juscelino morre na... Ele morre em 76. Já, 22 de agosto, 76, na Dutra. É, eu me lembro. Eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje. Foi uma promoção nacional. Isso a gente pode até fazer um programa dos políticos que morreram dessa forma. Até o JK queria voltar depois. Isso. Acho que nessa época o Jânio já tinha renunciado. Bom, enfim. Ele fica a seis meses. Ele volta e diz que vai dar a terceira versão, coisa e tal, que eles estavam na Dutra e começaram a ser perseguidos por um carro. O carro se aproximou, fechou o carro dele e de dentro desse carro saem cinco homens altos, fortes. E ele bate palmas. Louros. Ele fica super feliz. Ele fala, eu amo cada um de vocês. E esses caras cercam o carro e eles raptam dano de ter fé. E ele fica chorando. Porque eles eram de uma... Ele fica, porque não eu? Me leva, me leva, me leva também. Eles seriam... Ele falou a sortuda da Dana, foi embora. Eles seriam de uma milícia... Nazista? Ou de uma milícia nazista ou de uma milícia comunista da Tchecoslováquia que estava entrando para a cortina de ferro. É maravilhoso. Porque naquela época esse tipo de conversa era muito real. Real, não digo, uma próxima. O mundo estava em Guerra Fria Real. E aí nada como botar o comunismo, o nazismo, daí já resolveu. Um judia da Tchecoslováquia que fugiu do nazismo e aí ela foi raptada e levada. Ela foi raptada e levada e ela teria, tempos depois, telefonado para ele da Tchecoslováquia dizendo que... E para ele, não para uma amiga. Não, para ele. Sempre para ele. Ele é sempre o cara. Se ele tinha um caso, por exemplo, teria uma relação. Ele é o advogado dela, coisa e tal. Então, ela teria ligado para ele para que ele não mexesse nesse assunto que, de fato, ela foi raptada por uma milícia. Ela foi raptada e liga para ele. Ela foi raptada e liga para ele depois de um tempo e que ela estava vivendo em Praga e ela entrou com um passaporte falso com o nome de fulana de tal. Só uma coisa, na primeira versão que ele disse que ela caiu fora, ele explica por que ela conseguiu sair do Brasil sem passaporte? Não, claro que não. Ele fala o que? Ah, não, ela foi lá, deu um beijo e todo mundo entrou. Sei lá. Ela era milionária tcheta. Ele nem explica essa parte. É porque essa parte do passaporte falso explica como ela sai do Brasil sequestrada. Eu acho que ele percebeu na primeira versão que ele deu uma gafe por conta do passaporte que estava nos documentos dela. Então, ele criou na terceira versão uma versão mais elaborada de que ela teria saído com um passaporte falso com o nome de não sei quem. Ele foi buscar justificativas. Ele foi buscar justificativas e para que ele não mexesse porque ela era, que ela estava meio refém, refém dessa milícia. Ela estaria assim, meio refém naquela história da Tchecoslováquia, da Cortina de Ferro, da Tchecoslováquia na época do comunismo, coisa e tal. Então, ele traz essa terceira versão. Essa terceira ficção. Todas são muito ruins como a ficção. Ele teve o desejo de sumir com ela, ele só não contava que tinha que contar uma história. Exatamente. Porque, assim, talvez ele tenha pensado que ela não tem família, ninguém vai sofrer por ela. Mas ela era uma mulher gostada, não era, a Dana de Ter Fé? Eu não sei. Eu acho que sim. Ela era bem... Ela saiu capas de revista. Ela era uma mulher bem querida, bem famosa. Tinha muitas matérias sobre ela. Ela já tinha uma história e tanto. E uma mulher muito elegante, muito bonita. Sumir não era uma opção para uma Dana de Ter Fé, assim, sumiu, ninguém percebeu. É, exatamente. A não ser... E como ela tinha esse passado nebuloso, como você levantou, essa hipótese que talvez ela tivesse sido uma gente dupla, essa história da luta na resistência tcheca, essa história do envolvimento dela com os fascistas na Itália, depois a passagem pela Espanha franquista, chegada no México, cabia. Não era uma coisa estranha. Mas ela já estava cansada. Já estava assim, ela já estava lá com o apartamento dela no Botafogo, já passou. Se ela foi, já estava aposentada. E acontece, você acha que ele tem essa falta de... Um advogado que saiu bem na foto lá do outro crime e tudo mais. O que acontece? É burro mesmo? É aquela visão do garantido. Ele é o quê? Ele é um narcisista, um psicopata ou o quê? Ele, com certeza, é um psicopata. Pela forma com que ele manipula, pela forma com que ele vai trabalhando, as várias... Ele chega a ter... Na segunda versão que ele dá, quando ele é pego pela polícia para prestar aquele depoimento, ele chega a falar que, com o dinheiro que ele estava administrando da Dana de Tefé, ele abriu uma escola agrícola para menores carentes. Esses caras sempre... Ele tinha um... Mas as joias seriam da mulher dele. Ele tinha uma... Sabe? Ele tinha uma habilidade para a época. Ele tinha uma habilidade muito grande. Uma cara de pau mesmo. Uma cara de pau. Eloquência. Manipulação. frieza. E acho que a polícia também não estava muito empenhada. Sabe? Porque parece que a polícia não está muito empenhada o tempo todo. Crime de sociedade, alta sociedade, misturar com muita gente. E acho que talvez tinham pessoas que não iam querer também que esse crime fosse... Você acha que tinha alguma... Porque ela não era uma mulher que causava problema. Não, eu acho que... Ela não era... Eu acho que a polícia não estava também muito preparada. A mulher também, porque no meio machista, se ela sumiu também... O que ela estava fazendo descargo com esse homem? Não tem umas coisas meio machistas também? Essa gringa, né? Essa gringa... Essa judia gringa... Essa gringa doida, está fazendo no carro, na madrugada, na dutra, sei lá. Alguma coisa assim. Sei lá que tipo de linha de raciocínio que aconteceu naquela época, que trazendo para os crimes de hoje, parece impossível disso ter acontecido. É, mas quando você pega, por exemplo... Que crime que você acha que ficou com tantas lacunas hoje em dia? Você que já viu tanta coisa. Crimes sem resolução? É, que fica... Sem respostas? Essas lacunas onde parece que a polícia não vai atrás direito. Ah, eu fiz agora a entrevista com a Angelita Miguel, da filha dela, que ela fala, minha filha está lá dentro dessa casa, e a polícia não faz nada, não faz nem o boletim de ocorrência de desaparecido. Isso faz o quê? Cinco anos, seis anos. Todo dia, eu acho que deve ter. Eu fico muito feliz quando a polícia, ela... Eu gosto muito de... Por exemplo, estou assistindo agora ao documentário da Flor de Lis. Tem uma delegada que ela é absolutamente fantástica. você vê que ela é delegada. Você vê que ela acorda todo dia de manhã e vai trabalhar no que ela gosta. E não é porque ela fez o Flor de Lis, eu acho, se eu não me engano, ela fez até o caso do anestesista, aquele lá de Nitorói, aquele tarado ordinário. Você vê que ela deve fazer assim em todos os casos dela, mesmo os não midiáticos. Eu conheço delegados que são... Por exemplo, a própria doutora Rosângela como perita, Isabela Nardone é um dos 80 milhões de casos que ela resolveu e ela resolveu da mesma maneira a todos. Você tem as pessoas que são predestinadas a exercer essa carreira. E eu fico feliz quando você consegue ver casos tão bem construídos onde um delegado, um investigador, um perito, um legista, eles querem, eles querem de fato resolver. E são casos que depois foram famosos, não eram famosos no momento da investigação, estilo Isabela Nardone. Mas hoje em dia ainda tem. Você tem casos, por exemplo, que você não consegue ter a resolução porque lhe faltam elementos e falta a confissão. Então, o Henri Borel, por exemplo, é um que a gente nunca vai saber o que de fato aconteceu lá dentro. Porque você não consegue nem reconstruir como foi reconstruído a Isabela Nardone, porque você não tem... A casa foi organizada, é muito depoimento daqui, depoimento daqui. Então, assim, a polícia fez um excelente trabalho ali dentro do que eles podiam fazer do Henri Borel, mas tem lacunas que dão abertura para a defesa. Agora, você tem ainda, infelizmente, você tem. Quando a polícia não está afim, é difícil, você não consegue. O que eu mais ouço é as pessoas falando que a minha filha desapareceu e a polícia pediu para esperar 48 horas. Eu não aguento mais ouvir isso. Esse realmente é um fato que é um tempo. Você vê os crimes que a gente fez até agora, que a gente gravou aqui, desses clássicos, como muitas vezes em 24 horas o corpo aparece enquanto a polícia está esperando algum indício de sumiço ou carta de sequestro. E o tempo é superimportante para a investigação. O tempo é muito importante. É o contrário. Você não tem que esperar 48 horas, 24 horas. As primeiras 48 horas são as importantes... E é de fato, é verdade isso. você tem até 500 séries escritas, 48 horas, eu também acho. E é uma coisa que me incomoda profundamente. Quando você ainda tem esse tipo de... Uma dana de ter fé, ela não foi investigada direito por conta de uma sociedade à época. Eu vejo como uma mulher judia, fora do Brasil, gringa, que essa mulher está fazendo descarro com esse homem. Ela queria, ela pediu. Vai ver que... Bebeu, bêbada. Bêbada, sabe? Uma bêbada. Então, assim, você tem ali, eu acho que já até julgamentos morais. Sim, e a gente vai chegar nisso já, já. Você vai ver. A própria Angelina Diniz. Angela Diniz. A Angela Diniz. A Cláudia Alessim Rodrigues. Ela passou a ser condenada pelo crime que ela sofreu. O que essa puta está fazendo? A Cláudia Alessim também. A Cláudia Alessim, mas o que ela queria? Ela estava lá andando com os caras. Exatamente. Ainda mais mulher. Você tem isso muito forte. É. Mulher, negro, gay, as minorias. Índio. As minorias. Todo mundo está aprontando indigente de rua. O que estava fazendo lá nessa hora? Ué, indigente de rua, o maníaco de... O serial que ele é de Goiânia, ele testou a polícia e ele testou a imprensa em cima de mendigos e prostitutos. Ele simplesmente matou o morador de rua e matou o garoto de programa e nada foi feito. Nada foi investigado no céu, nem no jornal. Então, ele começou a perceber que ele podia matar essas pessoas que nada aconteceria com ele. Exatamente. Isso, assim, dez anos, quinze anos. É uma coisa que você ainda percebe que existe, sim, eu trabalho, a gente trabalha com coisas, a policial, muitos anos, eu tenho adoração a uma boa investigação, mas eu tenho também uma tristeza, porque eu me sinto parte de alguma maneira, quando você tem uma investigação ruim, puro despreparo ou desprazer de quem está ali. Ah, está ali, assim, eu já ouvi de alguns, assim, ah, mas você quer o quê? Ah, nessa sala, como é que você quer que eu trabalhe nessa sala? Então, meu amor, pega as tuas coisas e vai embora. E vai para outro lugar, vai trabalhar em outro lugar. Não adoram perguntar para a mulher que apanha do marido por que ela não separa? Então, eu pergunto para o policial que também não gosta do que faz, por que você não vai embora? Ah, porque não deve ser fácil achar o mercado de trabalho? Ah, porque você está garantido que você vai ter sua aposentadoria pelo governo? Ué, isso não é bonito também? Você entrou nesse emprego para quê? Para você ter uma aposentadoria quando você chegar lá de funcionário público? Ou por que você quer exercer o seu papel digno e tão importante que é o da polícia? Bom, mas depois todo esse parênteses gigantesco aqui, a gente volta para a dana de ter fé. Ele conta essa terceira versão e... Ele conta essa terceira versão, ele volta para ser preso. Ele é julgado? Ele é julgado. Ele foge pela segunda vez. Ele foge pela segunda vez. E, apesar de ele estar foragido, ele é julgado. A promotoria lê, a promotoria entende que ele matou e sumiu com o corpo da dana de ter fé para roubá-la, para se apossar dos bens a partir daquelas procurações. E ele é julgado por 49 anos de reclusão. Ele é encontrado aí, pelo interior, é recapturado e volta agora para a penitenciária para cumprir a pena. Mas, em dezembro de 64, foi anulado. 64? Ele ficou quantos anos preso? Ele ficou nove anos preso. Nove anos. Mas isso tudo ele estava preso. Foi anulado em 64? Em 64, o julgamento é anulado e é marcado um novo júri. Ele continua preso? Hoje? Não, ele morreu. Ele está preso. Naquele momento ele fica preso. Ele aguarda o julgamento. Foi marcado um novo julgamento. Não, porque eu digo, se ele for solto ele vai fugir de novo. Ele ficou preso lá. Preventivamente, sei lá. Como é que era o que chamavam na época. Vamos lembrar que não tem, ainda nesse ponto do mistério dos ossos, não tem corpo. Sim. Não há corpo. E existe uma máxima. Não há corpo. E não há também... Tem uma... Como é que se chama isso? Não tem a materialidade? Sem corpo, sem homicídio. E não tem quem tenha visto também. Porque, às vezes, não tem o corpo, não tem o corpo, mas alguém viu, alguém presenciou e tudo mais. ele, então, é levado a júri popular. Anulam aquele julgamento de 49 anos de pena e ele é levado a júri popular por quê? Aliás, levado a júri popular naquela cidade do sítio dele, de Rio Claro, do Rio de Janeiro. Ah, por causa do Chicão. Por causa do Chicão e por quê? Porque se levantou, não me pergunte como, eu vi isso no material, se levantou na investigação que, talvez, ele teria enterrado a Dana, não naquela cova da igrejinha, mas que ele teria enterrado a Dana debaixo do chiqueiro do sítio. Minha mãe, mas não abriram no cavalo? E foram lá abrir o chiqueiro e encontraram uma mão, moçada do mamão, só uma mão encontraram. Ossos do mamão. Bom, tem uma mão, ou seja, tem uma pessoa. É, ou plantaram uma mão lá, a gente não sabe. Ah, sim, verdade, pode ser plantada. Tem razão. Para ter essa manipulação. É porque sabiam que estava embaixo do chiqueiro? É. O Chicão não ouve um tiro também? Então, eu te falei. Ah, você falou. O Chicão ouve tiros e por isso que ele depõe e depois ele é convidado para abrir a cova do lado da igrejinha lá dessa cidade. É porque também a mão pode ter sido plantada também para justificar. Eu sei que eles acham uma mão com unhas pintadas, então era uma mão de mulher, mas não foi periciado, não tinha como ser periciado essa mão. Não tinha a Daniela, não tinha família. E ela não tinha filhos, ela não tinha família, o corpo não tinha... DNA nem existia. DNA não existia, não tinha como fazer essa comparação. A única coisa que tinham que poderiam ser comparadas eram algumas fotos dela em sociedade, com a mão, segurando um cigarro, tudo mais, que não dava como criar esse tipo de associação efetiva no caso de uma prova. Então, por conta dessa mão, desse mistério, desses ossos achados lá no Chiqueiro, no sítio do Leopoldo Heitor, ele vai ser levado para julgamento nessa pequena cidade de Rio Claro do estado do Rio de Janeiro. Só que tem um detalhe. Ele tinha o sítio lá. E nessa cidadezinha, ele era um cara extremamente popular. Ele era um advogado que fazia várias benfeitorias para a população de lá. Ele era muito conhecido como um cara muito generoso, benfeitor, ele resolvia algumas questões legais para o pessoal da população e tudo mais. e ele é levado a júri popular nessa cidade. E a promotoria o acusa, coisa e tal. E ele faz a própria defesa dele. Uau, coisa mais americana. Ele faz a própria defesa dele de uma forma eloquente, de uma forma apaixonada, de uma forma... Teatral. Teatral. E ele é absolvido. Porque ninguém nunca tinha ouvido falar de Dana de Tefé. Aí entra essa parte que você falou. O júri popular, esses pequenos... Essa pequena população rural de uma cidade muito pequena do interior que tinha esse cara como um cara em grande conta. Eles nunca tinham ouvido falar dessa tal de Dana de Tefé. Não sabiam se ela era rica, se ela era pobre. Tinha virado um mito. Essa Tchecoslováquia, sei lá o quê. Comunista, comunista. O que valia era ele. Então, eles absorveram o... Os promotores me falam que é muito importante você apresentar a vítima durante o julgamento. Porque ela não está ali. Então, a voz da vítima é a promotoria. Por isso que é importante a família da vítima estar presente, para você ver que a morte... Eles me contam isso. Quão importante você ter fotos da pessoa viva para mostrar a vida que foi tirada. Por mais que até o promotor tivesse fotos, eles deviam ter fotos. Mas será que ele usou? Naquela cidade tão pequena, mas não deve ter feito. E já tinham passado alguns anos. Já passaram alguns anos. Ninguém mais falava da Dana de Tefé. Já estavam chegando outros... Ela era uma pessoa... A ditadura estava vindo. Ela era um personagem mítico. Bom, eu sei que a promotoria de novo cancelou, não se conformou com isso. Em 1971, em 1971, ele é novamente posto em júri popular. E pela segunda vez de júri popular, pelo terceiro julgamento, ele é absolvido. O primeiro, de 49 anos, que é anulado. O segundo, ele é absolvido. A promotoria recorre. E o terceiro, novamente em júri popular, em Rio Claro, ele novamente é absolvido. e aí... Definitivo. Porque não teve uma história aqui sem corpo, não, homicídio. Então, teve algum julgamento que foi anulado por conta disso? Sim, nunca houve uma materialidade. Porque essa mão não podia não ser dela. Nunca houve uma materialidade. E versus a vítima, versus a popularidade eloquente que ele tinha na cidade, junto com a população, essas pessoas, ele sempre foi levado em consideração. Ele sempre seria o doutor Leopoldo que ajudou tanto a nós. Sim. Ele lançou um livro também. Saulo, agora você pode pôr o livro. Ele lançou um livro do advogado, chamado, inclusive, Advogado Diabo, uma época, mas... A gente já vai ver as fotos. Bom... Eu achei que já ia aparecer aqui, não está aparecendo tão fácil. Eu vou ver todas as fotos. Ele se separou da Verinha. da mulher da bala que pegou. Ele se casou mais duas vezes depois desse casamento que ele tinha na época do sumiço. E ele, ao todo, ele teve nove filhos. Uau! É. E ele faleceu... Ele chegou a dar algumas entrevistas, porque o caso é emblemático. Até ele contava que ele tinha oferecido para ele de fazerem um filme, como a gente falou no começo, de tão mirabolante... O nome é incrível que é essa história. E ele faleceu em 2001. E o crime nunca foi solucionado, nunca foi encontrado o corpo de Dana de Tefé. Nem aqui, nem na Tchecoslováquia. E nem em Praga. Já nem existe mais Tchecoslováquia. Nem no chiqueiro, nem na cova do lado do cemitério. Não se sabe o que aconteceu com Dana de Tefé. E se tornou o mistério dos ossos de Dana de Tefé. Um caso emblemático do começo dos anos 60. E que aí vocês que estão em casa, acompanhando o nosso canal, vocês podem ficar exercitando... Buscando mais e mais. A capacidade de perícia, quem está fazendo cursos de investigação. Esse é um caso que eu sempre quis trazer para vocês, que eu acho formidável. Ele é um casão mesmo. Vamos ver umas fotos? Vamos ver algumas imagens, por favor. Vai passando desde o começo, por favor, Saulo. Uma hora aparece, parece grande. Eu sei que vai aparecer gigante, porque... Então, a Dana ali fumando seu cigarrinho, dava para ver a mão dela, mas tem como aumentar a foto da mão? Então, essas joias, essas joias que ela está usando, aquele anel que ela está usando, que parece ser um anel de brilhantes, depois aparece na mão da Verinha, esposa do... a primeira esposa do Leopoldo Heitor. A que provavelmente devia saber o que aconteceu. Quando ela é fotografada na delegacia, quando ela vai dar... Está com esse anel. Quando ela vai dar queixa de que o marido dela sumiu, que provavelmente deve ter sido raptado por agentes da polícia. Vamos para a próxima foto. Olha que linda na capa do Cruzeiro. Olha lá. E o fantasma dos ossos de Dana de Ferra. De Dana de Ferra. Vamos para a próxima. Olha ele aí, o Heitor. O Heitor, a Dana. E ela, a Dana. Pode aumentar, por favor, essa foto dos dois? Ela era muito cinematográfica. Ela era classora. Olha. E ele tem essa cara de mau, bad boy. Olha como eu sou. Isso já é mais tarde. Isso não é nos anos 60, essa foto dele. A gente vai ver ele nos anos 60. Acho que essa foto deve ser no julgamento. 70. Não tem isso ali. Ele já está mais coroa. Vamos para a próxima. Olha que linda. Gente, é uma atriz de cinema da época. Mas é Ingrid Bergman. É super Ingrid Bergman. Fantástico. Vamos para a outra. Ela aí. Dá um zunzão na zunzão dela ali. Lembrando que naquela época a gente recebia, quando vinha de fora, eram cartas assim. Cartas. Essas daí vinham por avião. Essa era por avião. Por avião. Ela tinha os filetinhos que não eram amarelo e verde. Que é Brasil. Que é Brasil e essas eram... Como é que é? Quando depende do país, não é? Você tinha azul e vermelho, os Estados Unidos. Nossa, a gente recebeu uma garota. Cada país é incrível. Selos eram lindos. Selos. Próximo. Ali, essa a gente já viu também. Aí o desaparecimento que escandalizou o Brasil à época mesmo. Vamos lá. Olha, aí ela está lucila e boa, assim. Ela está linda demais. Aí a mesma foto, só que espelhada. Bonitas as roupas dela, não? Olha que mulher bonita. Meio web também, assim, morena. Rica. Rica. Super rica. Olha ela de Carmen Miranda ali embaixo. Vamos lá. Próxima. Ela aí, ó. Super Carmen. Estilosa, né? Super. Ali, ó. Quer ver? Vai ter... Aí as manchetes da época. Puxa aquela manchete ali que tem... A Dana. A Dana. Essa daí, por favor. Olha aí, ó. Ele, na época, né? Jovem, essa daí, a condenação do Leopoldo Heitor, mas não sei porque... Olha, exumado o cadáver, a morte secreta de Dana. Ela foi exumada? Então, foi exumado... O cadáver, não dela. Não, não. Aquele... Foi exumado a cova, a cova da segunda versão, né? A cova da segunda versão, tá? A cova da segunda versão, que é do lado da igrejinha, no cemitério da igrejinha, que o Chico, o caseiro do rapaz aí... Olha. É, ele... O Chico, o rapaz do caseiro que apontou, mas não era ela. Então, aí que eles falam que foi exumado. Olha, ossos acusam. Ó, o Cruzeiro, 1971, deve ser a mão. 71 é a mão. É. É a mão que acharam no... Essa revista estava à venda, eu tentei comprar, mas não consegui. Vamos para a próxima ali. Olha, bonita. Estilosa demais. E esse é o livro que ele é, A Cruz do Advogado... A Cruz do Advogado do Diabo, Leopoldo Heitor. E você vê uma coisa com uma pessoa narcisista? Então, o tamanho do nome dele frente ao nome, ao título. É. E a foto. A foto. Então, e a gente vai falar desse crime... E o vermelho, pode cortar para cá. E a gente vai falar desse crime de Sacopan, que ele foi o grande advogado do caso. É o que apareceu, não é? É o que... Ele não solucionou o caso, mas ele apareceu bastante. Ele apareceu porque ele plantou uma testemunha. Sim. Carlos, mais alguma coisa de Dana, de ter fé? Sei lá, eu acho que é isso. Tem tanta coisa da vida dela, assim, que passa abatido. É pena que a gente não tem mais material. Eu gostaria que tivesse sido criada uma ficção, mesmo que não fosse verdadeira. Isso dá uma super minissérie. Fica a ideia, até para a gente mesmo. Mas fica uma ideia aí, porque eu acho que, às vezes, tem tantas boas histórias prontas, é só pegar e gravar. É só roteirizar. O roteiro já está pronto, na verdade. É só botar fala. É botar fala. Carlos, meu querido, é um prazer sempre conversar com você. A gente tem o e-mail. Se quiser colocar o e-mail para quem quiser vir visitar o estúdio, vai começar agora, em 2023, a organização Melhores. Esse é o e-mail, betorribeiro, arroba, happystudios.com.br. E temos também, agora, uma caixa postal. Muitas pessoas pedem assim, pode mandar um livro, pode mandar isso, pode mandar aquilo. Tem uma caixa postal agora para mandar... Mandar o que você quiser. Não sei se fizeram a caixa postal. Estou tentando justificar. Não sei se é o que acontece. Muita gente pede para mandar... Manda uns ossos pela caixa postal. Não, os ossos você não quer. Manda umas joias. Isso, as joias. As joias. Manda as joias da Dana de Tefé. Então está aí a Rap Studios, agência 72302461, caixa postal 301, CEP 06455. Está vintage, hein? Não é? Fizeram uma caixa postal. Eu me senti... Você lembra aquela música do Amante Profissional? Para a caixa postal, o Amante Profissional, Amor Sem Preconceito, sígilo total. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham se divertido e gostado, como eu sempre me divirto e gosto aqui de estar aqui. Tem muita gente que fala, não sei como, mas a gente consegue assistir ao canal de crime e se divertir. Porque tudo na vida pode ser divertido. A gente pode falar sério, mas ser leve. Acho que trazer uma versão mais humanista e, ao mesmo tempo, com respeito e falar como se a gente estivesse contando, como você sempre fala, numa sala, batendo um papo. Que é esse cenário que a gente tentou, está tentando, vai entrar mais coisas ali dos lados, vai fazer cada vez mais cara da casa da gente. Pessoal, muito obrigado. E, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marcar nas suas mídias sociais, se puder, seja membro. E a gente se vê em breve. Obrigado. Tchau. Tchau.